Reza E tambor Raça Incolor Flecha De Tupi Sangue De Nagô Como que é tamba Que é samba De um senhor Rei africado De angola E sofredor Vai o nativo Dos mares Vencer a dor Leva no rumo Da noite Vencendo a dor Canta Pra viver Dança Pra chorar Morre Pra sofrer Para Despertar É a mistura Da raça Que se manchou É o mistério Da noite Que não amou É a semente Plantada Que não brotou É a esperança Divina Que não gerou Reza e tambor A raça Incolor É a flecha De Tupi É a sangue De Nagô É a saída Amor É a raça Incolor É a flecha De Tupi É a flecha 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 É a flecha